E aí, isso aí, pessoal. Nós temos que ir na reta final. Tá aqui, a plena esporta aqui. Ai, quando quiser me contratar pra ir pegar a boia, pegar a boia pra matar, pode me chamar disso que eu vou. Isso aí, pessoal. Aqui, esticando aqui o primeiro arame. Eu vou botar aqui, esse assistente aqui já está filmando.